Dr. Fernand conta que nesta quinta-feira, no atendimento de queimados do UGOL, estavam mais de 40 pacientes. Um número grande se pensar que as férias começam na semana que vem e a situação tende a piorar. O álcool é o principal causador dos acidentes. O serviço foi pensado para no máximo 15 pacientes. Nós já chegamos a ter aqui o mês passado 85 pacientes queimados. Entre os pacientes internados no UGOL está uma menina de 13 anos que se queimou enquanto assava marshmallows. Segundo informação da ocorrência, em um recipiente foram colocados três richôs com álcool, similares àqueles usados embaixo das panelas de fundir para aquecer. Um deles teria explodido, indo direto em direção ao corpo da adolescente, que teve cerca de 60% do corpo comprometido. Segundo o boletim, aqui do hospital, ela está internada em estado grave na UTI. O padrasto também ficou com a mão queimada. O cirurgião plástico também alerta para o perigo com as churrasqueiras, que devem ser acendidas com óleo de fazer comida. Mas as pessoas ainda preferem o álcool. Os pacientes ainda têm o hábito de acender churrasqueira com álcool. Enquanto o mais seguro seria acender a churrasqueira com óleo de cozinha, que ele não incendeia, ele não queima, ele não voa. Só nos cinco primeiros meses de 2024, o UGOL já atendeu 588 pacientes vítimas de queimaduras, sendo 440 adultos e 148 crianças. No mesmo período do ano passado, foram 451. Ou seja, houve um aumento de 30%. Outra situação que tem provocado acidentes desse tipo é a explosão de tomadas com carregadores de celular. Esses sem selos do Inmetro, muitos comprados em sites chineses. Em Rio Verde, os bombeiros tiveram que arrombar a porta de uma casa com chutes e murros para resgatar um casal que estava preso. A suspeita é que as chamas começaram por conta de um curto circuito no carregador de celular. O homem foi socorrido em estado grave. A mulher ficou intoxicada com fumaça. Se a queimadura for grave, a ponto de não esperar o socorro especializado, jamais se deve passar produtos como creme dental, margarina. O ideal é resfriar a área afetada. Na hora da queimadura, simplesmente lavar a área queimada com o maior volume possível de água corrente para esfriar o local e enrolar uma toalha e trazer para a gente.